Pessoas por lesão corporal e tráfico de drogas lá em Itajubá. Oxi, põe no ar! O caso aconteceu no bairro Avenida. A polícia foi acionada para uma ocorrência envolvendo um casal e um grupo de pessoas. Chegando, os policiais foram informados de que um grupo de jovens teria agredido uma mulher de 26 anos. Os policiais então iniciaram as buscas e encontraram os suspeitos próximo a um comércio que fica no bairro São Judas Tadeu, em Itajubá. Os policiais ainda foram informados de que o carro de um dos suspeitos estava estacionado em local proibido e que dentro havia 35 pedras de craque. Os policiais então encontraram o jovem, de 21 anos, que confessou ser o dono das drogas. Os policiais foram até a casa dele, onde foram apreendidas mais 72 pedras de craque, um tablete meio prensado de rachixe, 88 pinos de cocaína, 10 tabletes prensados de maconha, anotações de tráfico, balanço de precisão, além de materiais para a embalagem das drogas. Os três suspeitos de 24, 21 e 19 anos foram levados para a delegacia. Já a vítima de 26 anos foi atendida e levada para o hospital da cidade. É tudo jovem, né? 19, 21, 24 anos, o crime que é fácil, é a coisa fácil, depois enrosca e o pior que eu... Então, vamos lá.